Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 8 de setembro de 2023, depois da volta do 7 de setembro aqui no Brasil. Olha lá, pode estar chegando numa época de grandes oportunidades para a gente poder comprar. Por quê? No feriado, os mercados desabaram, pessoal. Puxados pela Apple, que caiu mais de 6%, perdeu 200 bilhões de dólares de valor, quase um trilhão de reais, por conta da China sinalizar que os funcionários do governo lá não poderiam mais usar iPhones. Isso fez o mercado desabar com os valores da Apple. Também aconteceu uma coisa assim. Os receios sobre as altas taças de juros dos Estados Unidos já estão impactando de forma tática os mercados. Um indício disso, que veio os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, veio 216 mil contra os 230 mil previstos, sinal que a economia está melhorando e eles estão preocupados que vai ter novos cortes de juros nos Estados Unidos. Isso também deu uma desanimada e fez os mercados se equarem bem. Outra coisa, a ADR da Vale cai mais de 3,5% lá nos Estados Unidos ontem. Hoje vai abrir com um gap de baixa e ainda está puxado pelo minério de ferro, cai mais de 2%. Vai ter grandes oportunidades aí para comprar, tá? Porque teve um mau humor pontual grande demais nesses dias. Hoje vai abrir com um gap de baixa, a bolsa provavelmente bem grande e vai pintar oportunidades. É só ter tranquilidade para encontrá-las, tá? O mercado europeu, olha só, pelo oitavo pregão consecutivo, deve fechar no negativo. Isso é muito sério na Europa, eles estão muito preocupados com isso. E ainda reforçando o ponto que eu falei da ADR e da Vale que estava caindo, o minério de ferro também está caindo 2,07% hoje. Vamos às bolsas aqui, olha. O Japão, na seção asiática, aí, menos 1,21%, fechou? Hang Seng, menos 1,34%. Esses dois mercados, tudo leva a crer que eles caíram bem por conta de medo, possivelmente, de juros lá nos Estados Unidos e inflação na Europa, que também deu um... O mercado ficou receoso com a inflação lá na Alemanha em mais de 6%. Impactou, tá? Xangai caindo 0,18%. Os futuros de índice agora, hoje, de manhã, o US 500, 0,08%, o US 30, 0,11% e o STEC 100, 0,10%. Eurostock, 0,19% de queda também. O petróleo subindo um pouquinho, o dado tem 0,54%, o bem de 0,65%. O calendário econômico, nada de medo relevante. Então, termina assim. Fiquem de olho na Vale. Eu acho que a Vale vai cair bem e vai gerar oportunidades de compra. Ela estava numa tendência de alta, porque ela está barata em relação ao que ela vale. Então, fica a dica. Vale. Tá bom? Eu sou o Marcelo Campos, e esse foi o resumo da obra Balança Mercado, balança!